O caralho, oito que ficou no lado comigo, para ver com a gente Eles também jogam desde o dia, tu sempre a saltar, tu fazes um ponto de saltar, jogam exatamente iguais E eu às vezes digo-vos a verdade, porque eles jogam toda um corno, toda uma daquilo E eles acham que eu é que eu não vou fazer, não é? Agora tu percebes, não é? Você percebes, agora que a gente vem bem com os pontos e as carras todas É que tu percebes os lados do céu e o rei o rei mesmo E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.